Olá meus amigos tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal sejam bem-vindos a segunda parte de um dos melhores momentos do seu 12k agora para ver o ruim é que ela é muito pesada esse carro mano eu queria o mais rápido tá ligado o meu lá ele não freia não vira derrapa fácil não passou 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 acho que eu tô fazendo mano achei que era aqui ele passou passou caraca tô mesmo mano tá emocionado aí com o carro caraca ontem quando eu peguei ele deu um rolêzinho na cara porra eu acho que é o Zé e aí mano e aí Zé tá ocupado aí tava te chamando no rádio não tá ocupado? não não Zé mano rocan tá ligado? homens fala meu bom beleza velho? eu queria trocar ideia contigo Zé você tem como? cheguei cheguei esperar né cara bicho dá uma fumada aqui posso tocar ali os caras tão trocando ideia lá mano você é do americano? sou não meu bom sou não tô aqui só de visita mesmo esperando meu amigo ali fechou galera só pra certificar passei o cinto aqui vai fazer umas entregas ele vai te arrumar uma moto tá fazendo entrega pra ele demorou? ô louco aí sim partiu partiu aí tu desenrola a entrega aí mano vai de moto ou vai com meu carro mesmo? não ele vai te dar uma moto ele vai te arrumar uma moto pra fazer as entregas esse é ruim de sumir com a moto do cara igual que aconteceu aquele dia lá que você... não não pelo amor de deus vai passar ah velho tem saca que eu sou ruim no PU né velho eu sou bom de lábia precisava só depois dar uma passada no banco pra depositar meus 50 contas velho senão... não tu passa e deposita aí mano ou ou tu faz a parada direita se com a minha cabeça fica... eu vou tentar fazer o possível velho fechou caracas velho eu tô entrando no portão dos caras velho tem autorização? aí Zé pode entrar com ele aqui dentro? como é que é? espera aqui fora? fica aqui fora, fica aqui fora espera aí, fala mais pra cá se não o porta vai ficar aberto lá chega pra cá caraca lixeiro loucão aí bicho e agora sim agora sim você é loiro maluco essa favelinha aí boi ali é... é o nosso... nosso queijinho tá ligado? aí tu entrega as paradas direita lá que o Zé vai te dar tá ligado? fechou cara só vou passar no banco primeiro vou só marcar o local aqui entre a coroa e a caveirinha beleza você vai ter que ir provavelmente lá no morro ligar a lista pra tu fazer as entregas tá ligado? ele vai passar a localização ou como é que é o esquema? não tipo assim, o morro eu acho que eu já sei qual o morro aí não vai lá tu vai lá tu vai subir tu vai pedir permissão dos caras deixarem tu subir as paradas tá ligado? vou ensinar pode ficar tranquilo vou esperar ele aparecer aqui mandei a localização aí mas é porque eu quero marcar aqui o local acho que fica gravado provavelmente ele vai te dar o número dele tá ligado? o louco não tenho certeza não tenho certeza comigo ele me deu o número dele tá caraca velho já tô com a vida tô caindo o carro velho a vida tá baixando tu toma cu... mano do céu eu tenho problema velho com o cinto de segurança memória muscular não funciona bicho vou esperar ele aparecer aí que sorte que nós deu ele encontrou ele lá no... onde nós foi mano não é velho olha aí ó olha aí doido buzina buzina de caminhão velho chegando chegando nheco nheco bota de gancho você vai pisar no presunto de boa passar as paradas relaxa fechou fechou relaxado velho tô relaxado vai ficar ganeiro aqui ó fala Zé prazer toma umas cortês cortei o Zé na voz aí fechou meu bom só migão aí do Aydrian não vai usar não não vai usar não não vai usar não não que isso aqui é pesado o louco menor seguinte pega aquela motona ali ó tá ligado como é que pega as rotas aí tô não tô não manda vozinho lá naquele mesmo lugar lá ou Zé? o cara tá passando a cal lá pra cima pra ver se libera a gente pra entrar na favela pegar a listinha de onde a gente tem que deixar os itens cara o louco a gente tem uma baguncinha aqui ó bucha de maconha heroína LSD loló metanfetamina oi vai com ele lá na minha moto fechou não não só ele vai com ele caraca subindo eita porra meu caminhão da coca-cola ali embaixo aqui na esquerda olá beleza meu bom aguenta aí fechou chefe fechou estamos agora com a nossa rota de entrega cara fazer o possível pra entregar tudo e não dá problema valeu pai zerou então aí eu saí fechou cara obrigado aí eu vou entregar depois o dinheiro lá pro Aydrian valeu caracas maluco é nóis que heróis partiu fazendo entrega aqui de as drogas dos malucos cara cê é loiro o maluco acidentou com a moto aqui partiu quero nem saber cara tô com a carga legalzíssima aqui ó o carrinho ali o maluco fazendo a rota dele também a gasola ali tá cheia 60% passeio eu queria ver se dava pra botar era um pacacetão né boy vou pra barraquinha de frutas pegamos aqui na barraquinha de frutas entregar aqui que pediram umas frutinhas partiu a próxima rota aqui a gente largou o que? caracas velho a gente largou uns trenzinho bacana bicho essa motinha é muito mais gostosa de dirigir velho na moralzinha vamos fazer a rota rapidão né a gente termina o quanto antes entrega o dinheiro lá pro hídria e fazer a fama com o maluco né boy a porra tomei tô cortando o tiro aí boy oi tem que passar no banco né bicho vamos passar já naquele banquinho ali mora que ninguém roube minha moto né chegar aqui na boa peraí não dá pra trancar porque ainda é minha deixa eu depositar quanto é que eu tenho boy cinco dois e vamos depositar cinquenta porra depositamos cinquenta fechou e aí boy entrega esse aqui onde cara atrás aqui no moco beleza entregamos eu queria aumentar a distância de objetos velho porque as vezes eu não vejo um objeto tão perto e quando é fé meu irmão já era boy terceiro ponto de entrega pegar aquele gerão fechou partiu partiu eu sim mano tô fazendo as entregas aqui já tô na quarta entrega de boas cara eu queria só era botar um capacetão cara vai rolar de boa fechou próximo ponto 10 km caraco vou encher esse tanque aqui bicho daqui a pouco fechou nossa próxima entrega aqui do lado do posto cara aproveitar e abastecer velho abastecer aqui na moralzinha tá pra abastecer mesma moto não sendo minha velho agora bicho deixa o tanque aqui pros caras né os caras tão sendo caridoso com a gente a gente tem que ser caridoso com eles né velho pegar de tanque cheio ainda fala velho enchi o tanque pra vocês é rapaz fechou tanque cheio trezentos e setenta doleta meu bom deixa eu só seguir o mano arroba adran colorar esse aqui idrian silva renando canto um tirano ah não é adran mesmo bicho sai daqui bicho deixa eu voltar aqui ver quem que eu tô seguindo entrando no meu perfil tô seguindo o adriano fica nesse filha da mãe aqui colorar adriano deixa de seguir não te conheço boy um tirano boy deixou aqui nós entramos com os alves aqui partiu pra próxima meu bom ainda tô na metade das rotas ainda beleza tô na metade das rotas acho que mais uma meia horinha acaba show caracas essa entrega aqui foi longe velho 10km pra próxima seria da hora ter um carrinho mais rápido né cara pra fazer essas rotas aqui bom na moto é que ela é a agilidade né cara tipo dentro da cidade muito boa de curva etc esse pp pra pegar retão melhor o carro só que eu sinto que essa moto aqui cara ela gruda no chão e gruda com vontade caracas velho Murdochzão falou que foi sequestralves velho mas achamos cara ele falou que cortaram minha comunicação garotação velho deu ruim velho agora o negócio é obedecer tá na regra do jogo se obedecer não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema obedecer os cara estão de boas ô o malucão já já quer mais uma velho acabei de entregar aqui percê já quer mais uma malucão aqui retornou rápido tá rolando festinha aí dentro aí rezar pro mano canto Doc, saí do sequestro antes de eu terminar aqui minhas entregas. Senão eu vou deixar o dinheiro sujo com quem, cara? Entrar aqui no mocozinho. Ó, que pediram aquele relíder de loló. Botou uns seis entregas. Na verdade, seis entregas não. Seis de cada, né? Acho que três entregas aí resolve. Eita porra. Não aconteceu nada. Ninguém viu. Ninguém viu. Ih, rapaz. A motinha tá indo pro pau, boy. Por isso foi acionada. Denúncia de tráfico de drogas. Ai, meu caceta. E tô com a moto toda cagada, velho. Corre, velho. A polícia foi acionada, velho. Meu Deus do céu. Agora que falta pouco. Falta pouco, cara. Cara, o motozão tá fumaçando, mas eu acho que tá safe. Dá pra ir andando. Falta só mais uma entrega, cara. Pô louco. A motinha foi pro pau. Não. Ixi, a moto tá falhando, velho. Pera, eu tenho que passar numa mercearia. Deixa eu passar numa mercearia, cara. A motinha tá falhando. Comprar um kit de reparo. Ó, acelera a motinha. Ela tá falhando, cara. Ai, corre, corre, corre. Comprar um kit de reparo. Pelo meu bom, quero um kit de reparo aí, velho. Ai, kit de reparo. Um. Comprar. Comprar aí. Deixa eu usar aqui na motinha. Entidade um. Usar. Caracas. Acerta direitinho no local. Ah, ah, ah. Nossa, velho. Que difícil, boy. Faz nada, pô. Mano. Tranca tua moto quando tu arrumar ela, fechou? Só tranca ela pra gente não perder ela. E depois tu volta aqui e pega, mano. Essa aqui não sequestra. Essa moto aqui é emprestada, meu bom. Fechou. Esconde ela ali atrás, fechou? Tá só um minutinho. Tu sabe arrumar aí, pai? Cara, não tô conseguindo, não, cara. Tô apertando em cima. Faz o seguinte. Vou dar o kit de reparo e eu vou te mandar bala, mano. Vou te mandar no porta-marro. Beleza, beleza. Obrigado, hein. Mano, não vai demorar, pô. Você não vai demorar. Fechou, fechou. Chega aí, chega aí, pô. Caracas, os malucos me sequestraram também, velho. Putz, grill. Eu guardo a moto. Beleza, beleza. Suave. Tá me ouvindo aí, refém? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo, cara. Tá na direita. Fechou, cara, fechou. Fala quase da direita, não. Fui, tirei. Tamo aqui no mercadinho, beleza, beleza. A gente vai tentar pegar mais um aqui e vamos tentar achar. Vai pra perto da concessionária. Caracas, os caras sequestraram, velho. Tô tentando pra concessionária ao contrário, velho. Malucou com o Mitsubishi zão Lancer aqui, uai. Vai na loja de roupa lá. Na loja de roupa. Aí vai, pega a direita. Lugares estratégicos. Vai em direção pra... Lógica de roupa aqui, da direita, cara. Vai ter gente. Os caras tão pegando mais um pra sequestrar. Vai no motel, motel. Caraca, como quanto cê tem? Quatro, né? A gente tem mais... Tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara. Caraca, os caras tão... Quem é que é o dono desse outro carro aí, velho? Ah, maluquinha subindo lá atrás. Olha lá o cara sequestrando o outro também, boy. Vou manjar a biraca. Consegue ensinar o carro teu carro? É só... Não, não, calma aí. Não, não, calma aí. Senão tu vai aguardar o nosso. É, então, é, então. Vai pra longe aí. Afaste um pouquinho aí. Vem aqui que eu vou te bostar e a gente guarda o carro. Vai ser rapidão, sequela. Porra, tava metendo o carro pra dormir já, caralho. Pode ir lá me já, ficou montante. Não, eu dormi, pai. Vai abaixo o carro, vamos poder guardar o doilha. Vamos levando mais dois pra ir. Caracas, velho. Vai ali por cima, vai ali por cima. Volta, volta isso. Geralmente tem cara lá onde a gente pegou. Foi o nosso que pegou o primeiro cara, cara. A Bari, tá doida? Nossa, a nossa esquerda. Algum dos dois que tá aí no porta-mala, mano. Tá com algum B.O.? Eu devo tá, pai. Nem sei se tá vendo aí, devo tá. Qualquer coisa, joga fora lá ou vai pra nós? Passa pra nós e nós te dá dois. Não, o B.O.S. me rezou quando eles foram me revistar o Pago de Louco lá do Metro Percurso e lá tá suado. Mano, fala que foi nós que deu qualquer ruim. Vai te incriminar, tá ligado? De ponte, aérea. Não é se tá chegando a ponte aí. Caraca, os malucos tão subindo na ponte aqui. Nossa, cara, só não quero que dê problema com as minhas coisas, velho. Pô o Adrien ali, velho. Faz aí de fora. Epa, isso vem. Vai, vai. Já sei que vocês fizeram. Vai lá, irmão. Vai lá. Calma, moça. Não faz nada, não. Não faz nada, não, moça. Relaxa, mano. Tá aqui pra matar ninguém, não, nem pra atrasar a vida de ninguém. Tá com alguma coisinha, irmão? Tá com alguma coisinha, irmão? Tô, tô. Não, arma não. Tô fazendo entrega ali pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Mano, nessa aí, calma aí. Olha só, nessa aí, questionando a pessoa errada, mano. Nós tem que fazer o nosso bagulho, tá ligado? Ninguém tá com a coisa pra atrasar o lado de ninguém, não, mano. Eu vejo aqui, irmão. Tá com uma coisinha? Nós só quer fazer o nosso, tá ligado? Se você estiver com alguma coisa ilegal, você já fala. Depois nós devolvemos pra vocês, tá ligado? Mano, o cara tá aí cheio de droga, vai. Se quiser. Eu vou pegar aqui, pai. Depois você só lança lá no Insta, lá. Gordinha Belga. Aí, toma. Pala aí, Adrian. Você também deu mal aí, boy? Aceitei, pai. Aceitei. Vocês vão ser revistados pela PM? Dá nada não. Depois vocês vão ser presos aí. Vai ser pior, mano. Porque vocês vão levar a multa. Demorou, irmão. Demorou. Pô, depois devolve aí, cara. Senão minha cabeça vai pro ar, velho. Relaxa, cara. Só lança no Insta. Depois eu falo com o Jé. Gordinha Belga. Gordinha Belga. Manda ver que você acha que eu vou te devolver. É, pode pá? Fechou, pode pá. Pô, vem aqui, vem aqui. Toma. Fala, velho. Deu ruim, hein? Depois eu falo com o Jé. Pode ficar de boa, pai. Pô, mas os caras vão pegar mesmo, velho. Os esquema? Não sei. Pode ficar de boa, hein? E o Jé vai saber depois. Caraca, os caras... Ele tem que saber, velho. Pega aqui, pai. Porque senão depois... É você que tá com a PT aí, mano. Pera aí. Dá uma afastadinha aí pra mim... É você que tá com a PT? É, eu, 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 eu. Ah, já passa pro divertido. Coloca no bolso dele aí os bagulhos e ele... Não sei se foda depois. Não, não, o meu eu pego depois, mano. Eu acho que... Rapaz, eu pego depois, mano. Não, não. Eles devolveram as drogas, cara. Devolveram. Devolveram pra não dar problema. Porque eles sabem que vai dar ruim. Esse olho roxo aí, ô Thomas. O que aconteceu, cara? Aí de moto ali, cara. E a galera... Parei no posto de gasolina ali pra... Pra arrumar a moto. E o pessoal aí me abordou, velho. Entendi. Comi pelo menos... Abordou não, porque a boda foi... Bateria em tu, pai. Levou pra passear, boy. Pior eu, que tava ali num momento tão elegante. Cortando meu cabelo. Tá ligado. Mas nem sempre. Mas os maluquinhos foram gente boa, pelo menos, cara. Arrumaram minha moto. Estava ali com dificuldade. Não manjo de mecânica, tá ligado? Ah, pelo menos isso, né, mano? Porra, que massa, velho. O cara era de duplo pra acertar a sua moto. Depois no seu controle. Porra, cara. Tá zero a zero agora, boy. Que visão bonita, hein? O maluco tá dentro do ventilador, velho. Desliga essa porra desse microfone aí, boy. E os maluco apontando a arma pra minha cabeça? Esse cara é doido. Se os caras for caçar mais, ele vai ficar mó cota aqui dentro. Olha lá, chegaram, chegaram. Caracas, velho. O moleque foi ejetado, velho. Olha que porra, tanta gente, hein? É o Hancock. Quem já assistiu o filme do Payday, hein? Ai, meu Deus, chegou agora. Tá com alguma coisa de legal? Positivo. Posso pegar e depois devolver? Pega aqui, pega aqui. O meu não pego, não. Pega aqui, deixa eu pegar aqui. Tá no meu carro. Pega ele de droga. Viu, seu irmão? Tá com uma coisa? Não, tá no meu carro, mas deixa lá no meu carro lá. Tá. Não, deixa lá, deixa lá no meu carro lá. Tô cheio de fuzil lá, né, cara? Fizão, pai, pegou? Cora na cidade, até. É, suado. Pega, você vai chegar. Não tá com uma coisa de legal, não, né? Não, 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 não. Tá no meu carro. Ele vai morrer, velho. Ele vai morrer aqui. Calma, cara, relaxa, relaxa. Vai dar tudo certo, velho. Relaxa. Ai, que cheiro de pica. Caralho, velho. Que cheiro de pica? 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 Porra, tem que ser mordido também, porra. Porra, o maluco tá aqui encostando, tá rolando esse... Ô, já tá ralando esse trem aqui, rapaz? Porra. É, velho. Bora, viu? Que desrela aí, velho. Que cheiro de pica, velho, velho. Só tem macho nessa porra. Vai degustar nessa coxa mulher. Pra quê, maluco? Fazendo nada mulher. Vai achar, né? Porque, né? Tô cansado dessa vida. Vai dar uma diferenciada. Porra, você é equestrado de curioso, mano. Caralho, é burrão, é pra ter corrida, mano. Pô, você é equestrado em casa, mano. Ó, feita. Porra, não é isso, gente. De curioso, mano. Tava dormindo com ladrão. Poder de morador, velho, pô. É, maluco. Eu era pra não ter falado pra tu correr, mas não deu tempo, não. O rato tinha que ter alcançado. Aí, pessoal, quando o rato vem encostar aqui, a gente grita, Ê, mais um. Vai, vai. Quando chegar, a gente grita, Ê, mais um. Eu não, tô com sono. Fazendo graça aí, mano. Não, não. Chega, vem aqui, vem. Tá vendo graça aí. Aí, o cabelo verde aqui, ó. Esse afato aqui, tô quietinho, mano. É o outro, vai. Quer que eu mande outro chamado? Pô, essa polícia tá com a mediana, né? Por um homem, eu acho que não tem nem polícia. Todos perto do carro, ali, fazendo cobertura. Aí, seguinte, faz o efeito ali pra perto do carro, ali, vai. Agachado, faz ali. Tirar um céu, tirar um céu, bota um milhão. Agachado, cadê, ó. Olha, tudo aí. Tudo de cor. E agora? Aí, um de vocês, aí. Aí, doutor, eu tenho problema no joelho, aí. Eu não consigo ficar agachado, não, meu caro. Onde vocês agacham, fica mirando. Ele tem como ficar agachado, não. Eu não consigo, não, doutor. Tão problema no joelho, doutor. Eu fiz uma cirurgia, eu consigo ficar ajoelhado. Vai, meu caro, eu vou ficar famoso, vai. Vazou o bagulho da... Porra, eu não achei que apareceu na foto. What? Acho que eu tirei. Ih, lá vem, lá vem, lá vem o helicóptero agora. Helicóptero aqui sobrevoando. Helicóptero aqui sobrevoando. Ah, eu já teria com o helicóptero no fundo. Eu já teria com o helicóptero no fundo. Ai, ai. Tirar a foto. Caraca, velho, o helicóptero chegou, velho. Olha a emoção, velho. Olha o resgate, olha o resgate. Olha o vivasso. Mano, acho que eu entendi. Acho que nós vai ser o time de futebol dos reféns, tá ligado? Tem sete, falta quatro, dá onze, porra. É um time de futebol. Os de camisa contra os sem camisa. Mano, tu não tá bem. Nossa vida em risco aqui, tu falando merda, tá ligado? Não, para que eu não vou. Os dois primeiros que chegou. Você aqui, levanta. Vai ser esse mano aqui, que tá cheio de droga aqui. Deixa eu ir na moral, cara. Eu preciso, tá ligado? Eu preciso realmente. Ou ele tá com a nossa habilidade dele, é? Ai, quiser liberar o pai aqui, o pai tá com o olho aberto, tá ligado? Quem é? Quem é? Vai o de preto e vai o... De preto e o... O mano aqui dá as drogas. Ai, quiser, tiver como devolver minha parada também. Pessoal, tá aí depois. Seguinte, seguinte. Avisa que eles vão sair com o mano. Vocês estão no gelogem, mano? Olha aqui. Não, tem um de nós que tem. Vocês estão no gelogem, mano? A gente vai gelogemar vocês dois. Vocês vão pegar, meter o pé. Quando você estiver longe daqui, vocês mandam chamar. Fechou. Ah, não, não, não. A tira vai vir me buscar. A tirada. Porra, é porra. Vem aqui vocês dois. Não, não, não. Me acompanha. Eu vou dar a mão. Depois eu pego o barulho. Vai lá, vai lá. Olha lá, olha lá. Olha lá a polícia, velho. Polícia chegou. Os caras vão fazer a negociação. Fala pra entrar no carro aí. Fala pra entrar no carro. Então vai ter que ir dentro da mala. Coloca os dois aí. O problema é que vão me roubar tudo, velho. Caralho, é foda. Aí, pega, desce um aí. Pega um no colo e o outro vocês colocam aí. Aí, polícia pegou. A polícia resgatou. O problema é que se ele me revisitar, velho. Vai segurar. É, não. Tem que entrar no outro lado. Legal, não, não. Eu levo ali rapidão aí. A gente ajeita ele. Não, ainda. Vai lá, vai sim mesmo. Valeu, valeu. Já foi recolhido os ex-defense aqui. Caracas, meus amigos. Obrigado aí, velho. Pelo amor, velho. Tá suado ali, bicho. O que eles vão fazer com o restante, cara? A minha moto ficou lá na visão, meu. Novo assim. Pô, relaxa, cara. Sua vida é maior que tudo, velho. Vamos deixar ele ali na praça, fechou, pai? Já, já, já. Tem que abrir um boletim, não? Abrir um boletim? Isso. Como é que faz? Precisa de alguma informação? Você tem carro? Cara, eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto, mas a moto tá lá, tá ligado? É, então. Minha moto, ela... Os caras me pegaram bem ali na mercearia, perto do... Aqui na gala. Do vendedor de peixe. Vamos no hospital ver se eles estão mal. É, vamos no hospital mesmo. Como os caras deram um suco, tá ligado? Ah, tô meio... O final da mãe. O cara vai revisitar a gente, velho. Cara, e como é que faz pra abrir o boletim de open? Você tem que ir lá na DP? Tem que ir lá na DP. Depois da ação ou agora mesmo? Agora eu acho que não vai ter ninguém lá, porque é prioridade agora, entendeu? Fechou, cara. Mas já, já vai lá. Beleza, beleza. Tem que me tirar aí, boy. Olha o Gemadovski ainda. Ei, valeu. Obrigadão, meu bom. Deixa eu lá dar uma olhada se eu tô ok aqui. Caramba, eu vou é vazar, rapaz. Eu tô cheio de mercadoria aqui, boy. O meu bagulho ficou tudo lá, meu. O cara não devolveu, não? Não me devolveu, não, pô. Pedi dinheiro, não. Pô, é vacilo. Ele não conseguiu me devolver as coisas aqui, cara. Acho que ele falou que ia achar da rua. Na hora que ele pá, ele me devolveu, já vi a turra, eu tava chegando. Puta merda, velho. Pô, eu tava com 100, 100 ca... Eu tô com 112 aqui. Não sei nem se era o que eu tinha na carteira, mas eu acho que era, velho. Deixa eu fazer a entrega lá, senão a minha cabeça vai rolar, boy. Valeu aí, boa sorte. Caraca, a gente tá longe, velho. Deixa eu botar... Ah, não tá longe, não. A gente precisa seguir pra onde aqui? Segue reto aqui. Deixa eu, bora na sola, velho. Bora na sola. Ih, mas será que a polícia viu alguma coisa? Esse bequinho aqui. Caracas. Que trita, velho. Será que o Mano Adrien tá de boa, velho? Putz, gril. Esse aqui, recuperar a nossa motinha. Fazer entrega. E aí, cara, eu quero ver o que que eu faço. Acho que eu vou deixar o dinheiro sujo guardado. Ou não sei o que que eu faço, cara. Tô realmente em dúvida. Vou ter que entregar esse dinheiro sujo lá pro Zé. Beleza, aqui na esquina, ó. Na realidade, os caras jogaram minha moto bem aonde? Cadê? No lote da frente, cara. Acho que foi bem ali, ó. Bem aqui no cantinho, ele falou. Cadê? Ih, rapaz, será que levaram? Caraca, mano. Ele falou ali na direita, bicho. E a moto não tá aqui, não tá ali. Putz, merda. Levaram a moto. Ou será que tá nesse cantinho aqui? Ah, ela aqui, ela aqui, ela aqui. Show, velho. Ele ainda arrumou nossa moto, cara. Show, meu querido. Beleza, bora completar nossa rota. Ah, moleque doido. Foi emocional, Vis, hoje. Show. Tô retirando, rapaz. O cara viu minha camisa florida e falou. Não, isso aí é filho do Toma 1x7, boy. Isso aí não dá pra mexer, não. Opa, bem aqui, boy. Bem aqui. Eu tenho que comprar uma motinha. Eu acho que o primeiro investimento seria uma motinha, velho. E aí, velho. Polícia foi acionada. Putz, merda, velho. É o último, velho. 125 de dinheiro sujo. Bora devolver. Bora lá, bora lá. Não, pior que acabou a rota. Não tem, não tem o que fazer. Deixa eu sair de serviço. Fechou, fechou. Saí de serviço. Agora, bora voltar lá na quebrada. Cadê? Se bem que a polícia tá envolvida lá com aquela ação, né, cara? Então, acho que eles não vão fazer nada. Vamos mocosar aqui. Desligar o farol. Entrar aqui embaixo da moitinha, só pra não dar aparência. E aí, a gente marca lá no esquema, lá pra fazer entrega, cara. Onde é que é? É bem aqui, ó. E... Bora vazar, bora vazar. E aí, cara, eu vou caguetar esses malucos lá pra gangue. Forra, lá fazer entrega. Eu acho que eu não vou devolver a motinha com a... A gasolina cheia, não, velho. Senão, ele vai pra... Uau, velho. Já paguei 10 pau de manutenção. Fala, senhorita. Beleza? Zé pediu pra mim fazer uma rotinha e eu fui sequestrado junto do Adrian. Ele tá sequestrado lá ainda, cara. Se você quiser, eu te passo a localização, porque eu tava lá. Moço Cortez, eu não faço ainda parte da facção, não. Mas eu tô fazendo os corre aí pra entrar. Essa moto aqui me emprestaram, tá? Vou vendo. Tá, ele... Zé tá chegando, então? Aí tu aguarda aqui. Aguarda, aguarda. Como é que eu... Como é que eu mando a localização de lá? Ou eu só falo onde fica a ponte? Você é o número dele ou não? Tenho não, tenho não. Você sabe me dizer, sabe ele fica o desmanche? Sei não, mas eu sei aqui, ó. É uma ponte verde. É uma ponte lá embaixo, é... Perto do... Cadê? Só abrir aqui. Central de carga de caminhão. É uma ponte logo... Aquele cruzamento de pontes ali. Na... No caminhão, né? No caminhão. Subi. Eles tão naquela ponte, perto do desmanche do caminhão, dos amêntes, tá ligado? Já tá chegando. Beleza, beleza. Ele pegou lá seis, sete reféns lá. Os maluquinhos tão fazendo a festa lá. Eu tô fazendo o que lá. Não sei, não falaram nada. Liberou eu e um outro maluco, porque a gente tava com o Ilegal. Zé, beleza? Cara, fiz a rota lá, só que eu fui sequestrado. O Edrin ainda tá lá, velho. Pegaram tudo, seu. Não, não. Eu consegui, eles me voltaram aqui. Deixa eu te mandar. Deu aí? Deixou, cara. Pô, salva lá meu pássaro, velho. O que ele tá indo? A segunda garota aí tá lá na ponte do desmanche. Fica ali acima da carga. Como é que você ficou sabendo que ele tava lá? Eu tava lá junto, eles me sequestraram. Bom, você... Você tava onde quando você sai? Ah, cara, eu tava... Não, eu tava fazendo rota, eu parei no... Pra abastecer, eles me sequestraram lá. Aí eles me sequestraram, levaram pra essa ponte e o Edrin tava lá. Eu reconheci ele. Ele falou comigo. E aí eles me liberaram junto da polícia. A polícia liberou eu e mais um refém. A polícia tava lá também? Tava lá. Tava o helicóptero rondando lá. Chegou uma viatura, me levou eu e um maluquinho na viatura. Mas ainda ficou o Edrin e mais cinco pessoas lá. Mas não. Com o Edrin, sim. Você construiu ele. Eles falaram lá no Google. É todo mundo dele ou não? Algum nome dele? Não, não. Nome não. Eles tão com tudo máscara de palhaço. Eles se chamavam de quê? Pra falar de um com o outro. Não reparei, porque eles falavam de longe. Falavam de longe. Fora. É, acabei de ver no Instagram aqui, mano. Eles postaram lá? Gostaram. Puta merda. Eles tão fazendo gracinha. Ah, eu vi um maluquinho pedir o tal de Gordinho Belga. Lembrei agora. Gordinho Belga. Torreto da Massa, Vinícius Escobar. Pera aí. Porque eles... Falhaça. Eles pegaram... Eles pegaram minha... Minhas drogas e meu dinheiro e falou. Procura depois Gordinho Belga que a gente te devolve. O que é que teu parceiro tá? O Edrin, ele tá de... Cadê? Na foto... Não, de Florida não. Ele tá de... É aquele segundo ali na foto do Torreto da Massa. Sem blusa. Sem blusa. É o Moita. Eles outros lá eu nem conheço, não. Sei quem é. Sei quem é não. Sem onde tá. Achou, achou? Ah, é. Sem onde fica. Vocês já olharam o LX aí? Olha aí. Dá uma olhada aí. Nas bobeiras que tem... Fazem paleta. Barra... Não, mais pra baixo. Olha, dois cimais. Porra. Não. Depois da viatura. Depois da viatura. Seguei... Máquina de sul. Meu Deus, esse cara é doente. É um do Zé Drogue. Opsom. Faz ideia, cara. Madeira. Madeira. Barracadinha de vacina. A televisão. Grazão velha, 21 polegadas. Olha o Instagram lá. Instagram, até os caras do sequestro aí. O Torreto da Massa. Vinícius Escovar. Vermelho da Massa. O cara que sequestrou o bagulho vai ficar louco. Qualquer coisa, só chamar, velho. Carracas, meu amigo. O vídeo de hoje foi top. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar nesse momento. Cara, vídeozinho sensacional, cara. Fala comigo pra ver mais vídeo desse daí, velho. Se você quiser continuar recebendo sua dose diária de entretenimento, se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias às 11h30 da manhã. Fala comigo, meu bom. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, falou.